Iniciando a comparação, o Samsung Galaxy Note 9 é um smartphone 4G dual-chip com 16,2 centímetros de altura, 7,6 de largura e menos de 0,9 de espessura. Por sua vez, o Samsung Galaxy A8 também é um aparelho 4G dual-chip, mas com 14,9 centímetros de altura, 7 de largura e 0,8 de espessura. Na parte da frente, o Note 9 tem tela infinita de 6,4 polegadas Quad HD+, o sensor de íris e a câmera frontal de 8 megapixels. Já na parte da frente do A8, temos o display infinito de 5,6 polegadas Full HD+, e dupla câmera frontal de 8 e 16 megapixels. Agora, na parte traseira do Note 9, vem o sensor de digitais e a câmera principal dupla de 12 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do A8 também traz o sensor de digitais, mas com câmera principal de 16 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o Note 9 chega de fábrica com o sistema Android 8.1 e processador Octa-Core junto com 6 ou 8 GB de memória RAM. Já o A8 usa Android 7.1 e processador Octa-Core ligado com 4 GB de RAM. Além da bateria 4.000, o Note 9 tem armazenamento de 128 ou 512 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos, expansível até mais 512 GB em slot híbrido. Do outro lado, o A8 conta com bateria 3.000 e com armazenamento de 64 GB, expansível até mais 400 GB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo você pode acessar o link para comprar parcelado ou com desconto. E para terminar, os destaques finais do Note 9 são a caneta S-Pen com botão Bluetooth, a varredura inteligente para desbloqueio e a proteção contra a água e a poeira. E os destaques finais do A8 são a proteção contra a água e o desbloqueio por reconhecimento facial. Legal, né? Confira nossas dicas de aplicativos para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal.